Meu bem querer Tenho o que de pecado Acariciado pelo amor Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor E o que eu sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer de amor Meu bem querer É segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração Meu bem querer Nenhum que de pecado Acariciado pela emoção Meu bem querer Meu bem querer Nenhum encanto Tô sofrendo tanto Amor O que eu sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer de amor O que eu sofrer E o que eu sofrer É segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração Que eu sofrer E o que eu sofrer Obrigado.